Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Com vocês, Fausto Oliveira, o único jornalista de economia do Brasil, 100% desenvolvimentista, com mais um comentário a respeito agora dessas relações promíscuas que o setor financeiro brasileiro está desenvolvendo com a imprensa econômica. Assunto super sensível, assunto que merecia ser debatido, que, na minha opinião, é caso até de polícia em certos momentos, porque, evidentemente, o direito que a sociedade tem de ficar bem informada, de não ser guiada para um determinado conjunto de opiniões, fica só negado. Por quê? O setor financeiro brasileiro tem feito investidas sobre a imprensa no Brasil. A imprensa de economia do Brasil está cada vez mais associada a interesses das empresas financeiras. A última que saiu foi um acordo entre o Banco Itaú e a editora Globo para lançar um novo site de tema financeiro chamado Inteligência Financeira. Naturalmente, vai ser igual o Infomoney, a Easy Invest, essas coisas, né, que servem para disputar a atenção daqueles brasileiros incautos da classe média que acham que podem ficar ricos investindo na Bolsa, comprando derivativos, esse tipo de coisa. É uma pena, né, que essas pessoas acreditem nisso, porque no fim das contas acabam sendo poupanças pessoais feitas na base de certos sacrifícios, né, privações pessoais ou longos prazos de poupança ou fundos de garantia retirados quando a pessoa é demitida de um emprego formal, que são jogados dentro dessas cirandas financeiras e sem nenhuma garantia, né, de que elas possam lhes render bons resultados e, com certa frequência, as pessoas acabam se dando mal. Eu sei de casos, acho que todo mundo sabe de casos, de pessoas que, afinal de contas, se deram muito mal, perderam aquilo que amealharam durante períodos longos até da vida e, frequentemente, quando não se dão mal, também não se dão bem, porque as ondas de possibilidades de investimentos financeiros são todas ou de muito curto prazo, né, essas especulações que vão e sobem e descem todos os dias e, frequentemente, também são de prazo longuíssimo. Muitas vezes não vale a pena para a pessoa esperar o prazo longo de um ganho realmente vultoso nas aplicações financeiras. Mas existe esse público. Esse público acabou sendo criado através de propaganda do tipo faça seu dinheiro trabalhar para você, etc, etc. Criou-se uma moral do não trabalho e do ganho sem trabalhar e isso tem muito a ver com esses novos veículos de informação que tentam traduzir o mundo financeiro como se ele fosse uma oportunidade para todos. Não é. E a verdade é que, por trás desse novo fronte de comunicação, de informação sobre os investimentos financeiros, tem o interesse de bancos. E aí, por exemplo, agora foi lançado aí, não sei se já foi ou se vai ser lançado, esse novo site chamado Inteligência Financeira, que é uma participação conjunta entre a Editora Globo, que é uma empresa do Grupo Globo, portanto, né, trabalha com informação, e o Banco Itaú. Ao mesmo modo que já aconteceram coisas igualmente bizarras, que eu tenho aqui anotadas, como, por exemplo, o BTG Pactual ter comprado a revista Exame. Não sei se todos têm essa informação. A XP Investimentos é a atual dona do site Infomoney. Assim como também o Nubank, que é a famosa startup banquê de banco do Brasil, banco startup, banco digital, sei lá eu, é dona do site Ex Invest. E, segundo fontes aí que eu consultei, o Banco Safra também produz conteúdo editorial, só que com jornalistas que ele próprio contrata. Mas também está nessa de produção de conteúdo, informação sobre economia e finanças para difusão aí pela internet. Muito provavelmente esses conteúdos chegam a muito mais pessoas, a gente sabe disso, né, do que, por exemplo, os meus. Então eu estou aqui falando, evidentemente, para um alerta que eu dou para as pessoas que, por favor, tenham cuidado com esse tipo de conteúdo, porque ele é todo enviesado a favor dos interesses dos donos desses veículos, que são todos os donos das sistematizações empresariais financeiras do Brasil, que vivem, logicamente, dentro desse hall de colocação do Estado como pagador frequente dos dividendos através de dívida pública, que nós conhecemos, é assim que eles vivem. Qual é o grande problema que tem nisso? Porque, por um lado, você poderia dizer, não, são relações privadas, são relações que estão sendo feitas a partir de investimentos, são empresas privadas, o consumidor é um ente privado, tem todo o direito de consumir aquela informação se quiser, etc, 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 beleza. Poderíamos acabar o vídeo aqui e concordar que, bom, são relações privadas, dinheiro privado, financiamentos privados, as pessoas fazem o que quiserem e tudo bem, legal. É a opinião que teria um liberal, um anarcocapitalista, etc. Porém, a gente vive em sociedade. E o problema é o seguinte, existem direitos sociais e um deles diz respeito ao direito à informação, principalmente no que tange assuntos econômicos. Assuntos econômicos são muito graves porque eles acabam afligindo e afetando o conjunto da sociedade. Eu ia dizer a maioria da sociedade, mas ele atinge o conjunto da sociedade. É claro que o mesmo fato econômico vai afetar positivamente, em geral, uns poucos, e negativamente, em geral, muitos. O fato é, a sociedade tem direito a conhecer o estado geral da sua economia. A sociedade tem direito a ter informação sobre a sua economia que não seja enviesada para um setor da economia. especificamente quando esse setor, sendo ele improdutivo como é, acaba gerando relações de dependência de setores produtivos para com ele, como é o caso no Brasil. Daqui a pouco, pessoal, dado que acabou de entrar o maior grupo de comunicação nessa roda da associação com as finanças realmente de maneira profunda, daqui a pouco não vai mais ter informação de grandes veículos de imprensa, veiculado por aí, com a menor aparência de independência em relação aos interesses das empresas que, no fundo, mandam na economia brasileira. Porque, vejam, o site Inteligência Financeira, que vai ser uma redação do Grupo Globo, com a Associação Corporativa do Itaú, eu tenho aqui anotado, publicará o seu conteúdo nos demais veículos do Grupo Globo, a saber, G1, Jornal Globo, Jornal Valor Econômico, Globo News, que são já usuais influenciadores do pensamento médio sobre a economia no Brasil. A associação entre empresas financeiras e empresas de mídia não tem como dar em outra coisa que não seja a perda total de credibilidade da mídia, porém, ao mesmo tempo, uma enorme lavagem cerebral na sociedade que não fará uma criterização correta, simplesmente aceitará essas informações como sendo as únicas pertinentes sobre a economia. Então, preparem-se, porque o que vem por aí dos veículos de informação é um, vamos dizer assim, um 4.0 dessa mesma hegemonização do pensamento. financista, fiscalista, liberal, economicamente ortodoxo, correto? que é o pensamento que, por exemplo, diz que tudo que nós falamos aqui não serve para nada, que nós somos nevelharia, que nós somos uma alternativa que não se deve considerar, a despeito do fato de que o mundo inteiro está dando razão para o pensamento que nós estamos vocalizando. Quando eu falo nós, não sou só eu, logicamente. São todos os esforços que os heterodoxos, desenvolvimentistas, MMT, E.C.E.R.S., etc., tem feito no Brasil. Todos eles que vão no sentido contrário a essa associação espúria que está sendo colocada entre sistema financeiro, mídia hegemônica e também vou falar, porque tem que falar, a economia agrária brasileira, a agropecuária brasileira, que faz junto com o Grupo Globo essa campanha que está aí há anos, ainda vai durar anos, para convencer você de que não tem problema nenhum o Brasil virar um fazendão, que é tudo igual. Tanto faz produzir banana ou produzir microchip, tanto faz produzir café ou produzir guindaste, tanto faz produzir, sei lá, laranja ou automóvel elétrico, dá tudo na mesma. Quando a gente sabe que não dá, qualquer pessoa de bom senso sabe que não dá, mas aqui a gente vai além do bom senso, a gente explica por que não dá na mesma. Não é verdade? Tem dois anos de material só aqui na RIB explicando exatamente isso. Bom, e aí, quer dizer, a lavagem cerebral vai se intensificar muito a partir de agora, porque o principal grupo de comunicação do Brasil acabou de se associar com o principal banco brasileiro para formatar ainda mais a opinião dominante no Brasil a partir dos interesses de quem? Deles. E aí, o direito que a sociedade tem a uma informação diversificada, a um debate crítico e aberto que possa alimentar visões diferentes, alimentar conflito de opinião, alimentar um debate de fato aberto para que se possa votar conforme se queira votar, para que se possa definir rumos conforme se queira definir, para que se possa tomar decisões desde a esfera individual até a esfera coletiva, da maneira como os decisores de fato têm que ter o direito de tomar, tudo isso vai ficar só negado. Informação é poder. Sempre foi. Então, aqueles que gostam de gargantear por aí que nós nunca poderíamos abrir mão de uma democracia, que o Brasil precisa se ater ao paradigma democrático e apontam o dedo na cara de qualquer um reivindicando o paradigma democrático, respondam agora. Hegemonia de informação sobre economia é democrático? Sufocar alternativas de opinião para debate de economia é democrático? Fica aí o questionamento. É por causa dessas coisas que eu decidi começar a atacar no campo da ficção. Sempre gostei de escrever ficção, vai sair em dezembro agora o meu livro, meu primeiro livro publicado em forma de narrativa longa chamado O ANCAP. O ANCAP vai tratar exatamente dessa relação espúria entre hegemonia de informação, no caso do livro, pela internet, e os interesses financeiros que querem arrasar o restante do tecido social brasileiro que se assenta sobre uma economia que a eles não interessa. Vai ser um livro muito interessante de ler, deixo aqui também a indicação para vocês, sai em dezembro, ok? E eu, logicamente, divulgarei por aqui e todos os canais que eu tenho nas redes sociais, ele será divulgado, você poderá adquiri-lo para ler no seu Natal. Mas, nada disso vai funcionar se você não vier junto com a gente na formação de uma massa crítica que consiga contrapor essa hegemonia de opinião e de informação que os caras estão montando e vão montando com muita força. Então, era isso. Eu agradeço a sua atenção, obrigado, até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.